Olá comandantes, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estamos começando o segundo tutorial aqui no canal FSX Align Virtual. A série de tutoriais de como eu faço as minhas configurações aqui no meu ambiente. Hoje vamos falar do SIM ACARS, como eu faço para configurar e utilizar o SIM ACARS. Fica aí, vamos pela vinheta e daqui a pouco a gente continua. Muito bem, estamos de volta, bem-vindo novamente aqui ao canal para esse tutorial número 2. Hoje o assunto, como eu disse, vai ser o SIM ACARS. O que é o SIM ACARS? É um software que interage com o simulador, seja o seu simulador FSX, seja ele Prepare. E ele vai coletar informações do seu simulador, do voo basicamente que você está fazendo, e enviar essas informações para uma companhia de aérea virtual. Hoje, então, eu vou mostrar como configura o SIM ACARS voltado para a Truings Virtual Airlines, que é a companhia que eu estou voando, sou membro e parte do staff também. Vamos lá, vamos primeiramente passar aqui um pouquinho sobre o manual do SIM ACARS. Nós estamos na versão 1.40, o site é o SIMACARS.net, onde você vai baixar esse software, instalar no seu computador, no diretório, e depois nós vamos fazer as configurações. Eu vou passar aqui rapidamente algumas informações que são importantes para vocês saberem. Aqui o SIM ACARS, o que significa? A CAS, Aircraft Communication Addressing and Reporting System, tem um sistema de report, endereçando as informações das aeronaves, de comunicação com a aeronave. É uma ferramenta usada, então, para um software gerenciador de companhias aéreas virtuais. Mas, no caso aqui, na Truings, usa o VAM, que é o Virtual Airlines Manager do site.net. Ele é compatível, esse software, com a versão 2004, que é o EFS9, o FSX, o Prepare e o X-Plane. Aqui tem algumas informações de contato do desenvolvedor e alguns pré-quisitos para você instalar. O que inclui aqui, no arquivo, que é um SXE, são alguns SXEs, algumas DLLs, alguns arquivos importantes para o sistema. Tem aqui uma base de dados com mais de 40 mil aeroportos, coordenada de mais de 40 mil aeroportos disponíveis. E, como pré-requisito, você tem que ter o Microsoft.net Framework 4.0. Caso você não tenha, está aqui o link para baixar. Normalmente, quem instala esses simuladores já tem esse .NET Framework, ou instala algum outro cenário, mas dessas companhias maiores, tipo da Aerosoft, PMDG, ou cenários, ou aeronaves, também da Aerosoft, cenários, já instala o .NET. E o UFS, o IPC para o UFS 2004, o UFSX, o Prepare, e o XP, o IPC para o X-Plane. São esses softwares aqui que vão fazer a parte de comunicação entre o SinhaCars e o simulador, para coletar todas as informações do voo. Aqui tem algumas instruções de como é que você instala. Basta rodar o SinhaCars.exe, seguir lá o next, 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 praticamente, e depois de fazer essa instalação, nós vamos começar a fazer a configuração do SinhaCars. Eu vou, não vou passar aqui no manual do SinhaCars, eu vou mostrar já diretamente na ferramenta, mas você pode dar uma lida aqui para saber mais detalhes. Bom, eu falei, comentei que esse software vai interagir com um outro software de gerenciador de Virtual Airlines, que é o VAM. Aqui está o manual do VAM também, você pode baixar no site virtualailinesmanager.net, caso queira entender um pouco como funciona uma Virtual Airlines Manager, que é um software para gerenciamento de uma Virtual Airlines. Como você cria uma Virtual Airlines? Esse é um dos softwares disponíveis. Existem vários outros, como PHPVMS, e tem aqui o VAM também. Ele é um manual bem completo, dá para você entender bem o que é o VAM, como é que ele funciona, tem um link aqui no YouTube que mostra tudo direitinho. Está aqui os contatos do desenvolvedor, todos os módulos estão disponíveis. Nós não vamos entrar em detalhes do VAM, porque não é o assunto, mas é só para vocês saberem que o SinhaCars é um software necessário aqui para o VAM, que é o Virtual Airlines Manager. Tem uma informação aqui de pré-requisitos, que ele coloca aqui, deixa eu ver se é aqui que eu achei, quais são os softwares que o VAM permite você utilizar como ACARS. Eu anotei aqui, é o FS ACARS e o VAM ACARS, e o SinhaCars. São os três só aí disponíveis. Não vou entrar em detalhes, é só para informá-los que não é obrigatório que seja só o SinhaCars. Ele tem alguns outros, mas na versão 2.6 aqui, ele recomenda fortemente, não recomenda usar os outros. Basicamente, então, a gente trabalha só com o SinhaCars, que é o que tem mais afinidade, vamos dizer assim, com o VAM, com o Virtual Airlines Manager. Bom, vamos, sem delongas, vamos entrar aqui no site da Truings, para você conhecer um pouquinho mais sobre o resultado final de uma instalação de um VAM. Então, é esse aqui, um site da Truings, foi desenvolvido em cima, baseado no VAM. então, ele permite você, então, colocar figuras, fotos das suas aeronaves, e rolar aqui fotos, colocar vídeos, etc. Tem informações completas dos seus pilotos, dos voos, etc. Então, esse software, ele vai interagir, o SinhaCars, ele vai interagir com o VAM, com esse site aqui da Virtual Airlines, para buscar a reserva de voo que você fizer. e também lá no SinhaCars, a gente vai configurar o SinhaCars, para conectar com o seu site aqui, de Virtual Airlines. Bom, vamos lá agora, no software do SinhaCars. Então, depois de você ter acessado, você vai encontrar o seu SinhaCars dessa maneira, depois de ter instalado. O primeiro passo que você tem que fazer, é acessar o Virtual Airlines Settings. No Virtual Airlines Settings, a gente vai criar uma nova Virtual Airlines. Então, a gente vai criar aqui, uma Virtual Airlines, no caso, eu vou criar a da Truings. Então, a gente vai colocar o nosso callsign, a password, dessas da companhia. Aí, você vai digitar aqui uma password, sua password. o nome da companhia, no caso, lá da Truings, é Truings. Você tem que perguntar ao administrador lá, qual o nome da VaName, que ele foi definido. Tem que ser exatamente o nome que foi definido lá. E o VaEcall, no caso, é Tanguis, que se erra. O VaAcas, você vai colocar exatamente o caminho que foi definido lá, na sua Virtual Airlines. No caso, no caso, da Truings, é HTTP, do 10.000, www.truings.com.br 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 Normalmente, é sempre com o barra van no final. A medida vai ser em quilogramas. Ok? Beleza. Feito esse cadastro, nós vamos para a segunda parte, que é reservar um voo na companhia virtual para você poder começar a voar. Bom, vamos lá. Então, nós estamos agora no site da companhia virtual. Depois de a gente ter feito a configuração, então, do Sinha Cards, nós vamos agora conectar lá na companhia com aquele usuário e senha que a gente fez o cadastro durante o registro. No caso, o registro aqui, caso você queira entrar pela Truings, é você clica aqui em Register ou Registro, que aqui você pode escolher o Language. Então, em português, seria Registro mesmo. A gente vai clicar, vai preencher os seus dados, colocar lá, definir uma senha e enviar. Você vai ser avaliado, caso esteja dentro dos critérios. Aqui tem um regulamento, você pode dar uma lida aqui se você vai estar atendendo os requerimentos básicos para se ingressar aqui na companhia. caso você esteja atendendo esses requisitos, você já vai, e tendo vaga, você já vai ser aceito. Então, faça o login depois de receber a autorização. Você já sendo membro aqui, então, já basta já vir e logar. Logou. Você vai cair na sua tela principal. Vamos fazer já, no menu do piloto, uma reserva do voo para a gente usar lá no Sinha Cards, já que a gente tem uma configuração pronta lá. Então, já vai aqui em reserva de voo. Aqui irão aparecer as rotas disponíveis a partir do ponto onde você está. No meu caso, eu estou em Curitiba. Eu tenho essas rotas disponíveis a partir de Curitiba. Suponhamos que eu queira ir para São Paulo. Então, eu clico aqui em informações. Tem uma aeronave que vai para São Paulo com A319 e o outro com 737-800. Suponhamos que eu queira voar com 737-800. Eu clico aqui, então, para reservar. Pronto. Feito a reserva. A reserva está aqui. Caso você quiser cancelar, você clica. Essa aqui é o meu voo TWS 1.0, 1.7. Então, agora, o próximo passo é a gente voltar lá no Sinha Cards e nós vamos fazer a conexão com a companhia. Então, para conectar com a companhia, você já criou a Virtual Line. Você vai escolher a Virtual Line. Você criou e vai clicar em Login. Seu usuário senha também já está parametrizado lá, na parte de Virtual Line Settings. Então, clicou em Login. Pronto. Você já está logado e ele já detectou que você tem um voo reservado. Um Fly Booket, que significa que você tem um voo reservado de Curitiba para São Paulo. Pergunta se você quer importar esse plano. Então, vamos clicar aqui em Sim. Uma vez clicado em Sim, ele já importou os dados, e ele vai estar voando com 737-800. Um voo. Você pode escolher se é IFR, IFR ou VFR. Aqui está a rota, o horário de origem, horário de saída, o destino. Então, você pode colocar qual é a sua velocidade estimada em cruzeiro. Então, você pode usar um software tipo Sim Brief para fazer essa configuração da sua rota e ter esses tipos de informações. Por exemplo, o tempo de voo, o tempo gasto entre o gate e até o outro gate. Sei lá, vamos lá, vamos estimar aqui uma hora e 45 minutos. O Andurance, é o tempo total que você tem disponível de combustível para voar, considerando reserva, tempo de táxi, tempo de combustível para combustível também, o tempo para algum holding, qualquer situação. Vamos supor, vamos que esse voo aqui, o total deu 2 horas e 45 minutos. O nível de voo que você vai voar, você pode olhar na sua reserva aqui, qual é o tempo que você vai precisar. No caso lá, a minha reserva está me sugerindo o voo no nível 270. Então, eu venho cá e coloco o nível de voo 270. E o alternativo já está especificado, aqui a minha rota. Caso você queira colocar algum comentário adicional, pode também colocar. E aí, a gente vai escolher aqui em qual rede que vai voar. Evo, VATSIM, uma rede privada que a gente não usa, SF e SD também não usam. e o offline. O que está disponível na Truings é EVAL, VATSIM ou offline. Então, suponhamos que eu vou ir offline. Vou pôr offline aqui. E aí, eu clico em Start Track. Bom, pessoal, então já estamos aí com o nosso simulador aberto. Então, é possível agora a gente clicar aqui em Start Track. Então, já está aqui conectado no simulador. e já mudou o status aqui do Flight Phrase para Boarding. Então, é o momento agora a gente está fazendo o Boarding. Então, o que acontece agora na sua companhia virtual? Dentro de alguns instantes, ele já está coletando informações da sua aeronave, ele vai enviar os dados para o lá para o seu site, no caso da Virtua Air Line, informando que você já está voando e que está na fase de Boarding. Ele demora um pouquinho, aqui vou fazer uma atualização aqui, e daqui a pouquinho vai estar aparecendo aqui que a gente está voando no momento. No caso, a gente está no solo fazendo a nossa configuração ali do voo. E quando a gente começar a voar, propriamente dito, a gente vai ter um outro status. Beleza? Bom, aqui a gente já pode ver que o nosso voo já começou, está aqui o TWS 005 de Curitiba para São Paulo, está na fase de Boarding. Então, aqui já tem alguns dados, está no Boarding, 737-800, 179 milhas pendentes para serem voados, o Ground Speed aqui está zero, Indicate, a Speed está zero, a Altitude da Altitude do Aeroporto, 2.996, e o Head em que a aeronave está apontando agora no Gate lá, 2.25. Então, tem algumas informações aqui, e o destino, que também está mostrando que o destino vai ser São Paulo. É bem interessante, já estão registrando os dados desse voo. Agora, nas outras fases que você começar a voar, ele vai mostrando que você está fazendo o táxi, você está fazendo o climb, depois, na descida, você está em fase de descida, depois ele mostra em fase de aproximação final, e creio que fala da aproximação final, não tenho certeza absoluta, mas depois do landing, ele mostra que você pousou e está taxiando novamente para o gate, beleza? E aí, depois encerra o voo. Bom, então, como é que a gente faz para encerrar o voo? Agora, a outra parte, que você tem que usar o SINHACARS, então, a gente vai aqui no SINHACARS, quando você finalizar o voo, depois de voar toda a rota, você clica aqui em ENDFLY, mas antes de a gente clicar em ENDFLY, vamos dar uma olhada nas informações que ele está registrando. Aqui tem as informações que ele está registrando no momento, ok? Então, se eu fizer alguma alteração lá na aeronave, ele vai registrando aqui, por exemplo, se eu fizer um pause na aeronave, ele vai registrar que pausou aqui, ou sim, pause, é um CRITIC EVENT, tá? Se você mudar o combustível, deixa eu ligar aqui alguns componentes da aeronave, estou ligando aqui para a gente poder ter condições de fazer alguma configuração. Se eu fizer aqui, por exemplo, o abastecimento da aeronave depois de ter iniciado, tá? Ele vai registrar também que eu fiz uma alteração de FULL, ok? Então, já tem aqui uma alteração de FULL que eu fiz, já um REFULING, está vendo? Já registrou, você deve estar vendo aí que registrou, REFULING, e tem outros eventos que são críticos, como, por exemplo, não ligar a luz durante o táxi, não decolar com as luzes acesas, passar de 10.000 pés e manter as luzes acesas, a velocidade abaixo de 10.000 pés ser mais do que 2.50, então, são todos críticos e eventos, tá? Esse que eu falei agora, e que você vai perder pontos com o SINHACAR, caso você tenha críticos e eventos. E aqui são os eventos todos que vão acontecendo, no caso, agora eu estou no BORING, tá? Como eu não estou não vou fazer um voo, só aqui um exemplo das informações que estão disponíveis. Aqui a latitude, a longitude, o full, né? Usado, peso da aeronave, combustível da aeronave, né? Aqui o peso da aeronave sem combustível, milhas a serem voadas, quanto completou. Então, durante o voo, essas informações estarão sempre mudando, tá? Mostrando as informações de instantânea e os eventos foram acontecendo, tá? Aqui em Fly Summary, depois que você enviar aqui, dar um ending no Fly, ele vai te sumarizar o que aconteceu aqui durante todo esse voo, tá? Aqui em Logbook, são os voos que foram realizados por você durante todo o seu período aí, né? Na companhia. Mas são os voos, eu não apago, eu deixo todos eles aí registrados. E você quiser ver mais detalhes, a gente tem informações lá na companhia virtual. Vamos lá na companhia para a gente dar uma olhada nas informações históricas, né? Então, eu venho aqui no System, tem aqui os meus voos, meus últimos voos, então eu posso entrar aqui no detalhe, então essas informações que estão aqui, elas vão estar disponíveis lá também, algumas delas. Mas falando daquelas eventos críticos, né? Olha só os eventos que existem. Se acidentou, se você manteve luzes desligadas abaixo de 10 mil pés, no caso aqui, no meu caso, falhou. Mas isso aqui é uma coisa que a gente está olhando, porque a gente acaba de passar de 10 mil pés, apaga a luz, ele ainda está registrando isso aqui, tá? Ou então você apaga a luz um pouquinho antes de 10 mil pés e está registrando. A gente ainda não chegou a descobrir o momento certo aqui de fazer isso. Excesso de velocidade, Abaixo de 250, SLEW, você não pode usar, luz desligada durante o pouso, altímetro incorreto do aeroporto, então eu sugiro que você veja o altímetro no seu, no IVAP ou no V-PILOT, né? E sete o altímetro correto, tá? Luzes de beacon lights aqui dos motores não estão ligadas, né? Você tem que manter ligado ali antes do pushback, as luzes ligadas acima de 10 mil pés, tá? O pause não pode usar, luz de táxi, né? Não foi ligada, também um evento crítico, pouso no aeroporto que não estava planejado, mudança de rota, Altímetro incorreto, velocidade acima de 250, stall, reabastecimento que eu mostrei, luz desligada durante a decolagem, velocidade do táxi. São todos os eventos críticos que fazem perder pontos, tá? E aqui são todos os detalhes do voo, que aconteceu durante o voo, se for um voo tipo regular, com reserva, com a aeronave que eu usei, a distância percorrida, o tempo, peso, etc. E análise do voo, né? Informações aqui de vento durante o voo, vertical speed, qual foi o pouso, né? Aqui no caso foi menos 102,27 e aqui mostra no mapinha o trecho que eu voei, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar para vocês bem rapidamente, tá? Agora, só para finalizar, né? Então, vamos aqui em fly data, vamos clicar em end fly, tá? E aí, ele me deu uma mensagem, não sei se está aparecendo para vocês, mas é, no take off and land detect, the fly has been not stored. Então, eu não consegui gravar, porque eu não consegui, eu não decolei, nem pousei, né? Então, não detectou, então, ele não mandou. mas se você fez todo o voo certinho, clicou aqui em end fly, depois de clicar em end fly, ele vai liberar o botão de send report, no meu caso, que não liberou porque eu não voei, tá? E aqui, você clica em send report, após finalizar o voo, envia o report, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, seja, tenha sido útil aí, o, as informações do SinhaCars, tenham bons voos aí nas companhias virtuais que vocês estão inscritos, né? utilizando o SinhaCars, e, se puderem, dê uma preferência lá para a Truings, venha voar conosco. Um grande abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.